Eu vim de lá na Palestina, representador sagaz Vim aqui pra trazer o nome, no bairro da paz O mando chegou e também veio para representar E sua mensagem hoje, ele veio passar Não precisa de apologia, nem pederastia O importante mesmo é mandar um ritmo e poesia Desse jeito tá ligado, eu vou no improvisado Então vem aí, manda seu recado, manda o meu recado Se liga no papo, que eu chego bolado, parceiro, eu tô tipo um cão Você veio de lá na cara da poxa, você veio em vão Pervadozão, com pelo mano, chego bolado, pincelho insano Não bata de frente, parceiro, comigo que você tá ligado, vou te matando E o bagulho é muito sério, se liga no papo, agora é minha vez E o bagulho é louco, se liga no papo, não improvisado Que eu tô bolado, cachorro cedendo, você tá ligado, só tu microfone Se liga mano, que agora eu vou falar Eu não vim da casa da zorra, eu vim aqui representar Se liga aí, parceiro, que essa aqui é a trajetória Eu vou voltar pra minha quebrada, mas é com a vitória Pega a sua boca, você falou demais Encheu, encheu a bola e no final perdeu o gás Se liga aí, parceiro, eu vou mandar pra casa do satanite Hoje é seu funeral, descanso em paz Saio da frente, brasileiro Pô, 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 pô É com a martinha do Breno, é com a martinha do velho Se liga no papo, parceiro, tá ligado, vocês é moné Eu vou morrer, mas pro funeral, depois eu voto e pego seu pé Pega a mão, que eu tô metendo, é lirica e cultura Cê tá ligado, que eu chego morado Meu mano, aqui na costura, se liga no papo Cê falou, quer me matar, não vai conseguir Pegou a visão, que eu chego mandando O meu freestyle pra constituir E o bagulho é muito sério Se liga meu mano, não ilude Você fala com a cacete e cadê sua atitude Rô, 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 rô Se ferrou, uh, se ferrou Vai fazer o que não sabe, vergonha sem passar A Lulé, a Lulé de lá, é pra cima da gifada, esse ping flow De novo lá, toca pra rimar, porque eu Vou na levada, mandando a flipada, rima para desada Rap e quebrada, fascina, maneira e para os camarada Porque a palestina mandou limpa O cara é garrinho Rapaz, eu gravei isso